E o parecer aprovado na comissão especial que recomenda a continuidade do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff foi lido hoje no plenário da Câmara. Ao vivo do Congresso Nacional, o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Carandina, boa noite. Olá Renata, muito boa noite a você e a todos. Bem, poucos deputados acompanharam a leitura do relatório no plenário, que é uma formalidade prevista no regimento da Câmara. Na comissão especial formada para discutir o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, o relatório foi aprovado ontem por 38 votos a 27. Hoje, o ministro-chefe do gabinete da presidenta Dilma Jacques Wagner comentou, melhor, ontem, ele comentou o resultado dessa votação. Ele disse que o governo já esperava a aprovação do relatório e que vai continuar lutando para derrotar o processo de impedimento no plenário da Câmara. O resultado está dentro das expectativas do governo. A nossa conta interna sempre foi entre 27 e 31, 32 votos. Evidentemente que a gente gostaria de ter chegado aos 32 votos, mas os 27 eram dentro da nossa conta, até porque eles representam 41,5% da comissão que projetado para o plenário nos dariam 213 votos, que é um número que inclusive eu tenho falado em alguns momentos que a nossa conta varia entre 207, 208, 212 e 213. Então, é evidente que os contra o governo, se preferirem os que pregam esse golpe de simulado, podem comemorar o número, mas eles têm consciência que esse número não dá a eles o resultado que eles gostariam. A presidente recebeu com tranquilidade, agora é hora de trabalhar. A partir de hoje a gente já está trabalhando, conversando, fortalecendo, agradecendo e parabenizando os 27 que eu considero heróis da democracia, mais do que defensores só do governo da presidenta, porque reconhecem. Bem, o deputado Vadir Damus, do PT do Rio de Janeiro, disse que o resultado de ontem na comissão especial mostra que o processo de impedimento vai ser provavelmente rejeitado no plenário da Câmara. Mostrou que eles não têm, as forças pró-impeachment não têm os dois terços necessários no plenário. O resultado projetado para o plenário mostra que nós temos aí um pouco mais de 200 votos. E, sendo assim, eles estão longe de conseguirem o número necessário para o impeachment, já que o quórum exigido pela Constituição é de dois terços. E outros deputados da base aliada voltaram a criticar o relatório e também o processo que pede o afastamento da presidenta Dilma. É uma atitude, na minha opinião, antidemocrática de não aceitar o resultado. Nessa altura, já não é mais a defesa do governo, é a defesa do processo democrático. É porque caçar 54,5 milhões de pessoas que votaram. Nós temos a convicção que estamos diante de um processo absolutamente ilegal. O presidente Eduardo Cunha, que do nosso ponto de vista não reúne condições políticas, éticas, jurídicas, para presidir este processo, é um risco para a democracia que o Supremo Tribunal Federal não tenha se manifestado até agora e permita que Eduardo Cunha presida esse processo. Esse processo de impeachment foi instalado como um ato de vingança diante da constatação de que ele não tinha os votos necessários para se safar no Conselho de Ética e, por conta disso, fez um acordo com a oposição, onde a oposição, em troca da abertura do impeachment, lhe salva o mandato parlamentar. E as questões levantadas pelo deputado Jovair são questões que fugiram completamente do próprio objeto da denúncia e que, do ponto de vista jurídico, não tem qualquer sustentação para encaminhar um projeto de afastamento de uma presidenta da República democraticamente eleita. Bem, a partir da leitura no plenário na Câmara, esse relatório vai ser agora publicado, que deve ocorrer amanhã, e as discussões aqui no plenário sobre o relatório começam na próxima sexta-feira de manhã. Uma sessão que deve se estender também pelo sábado e a votação do relatório está prevista para começar no domingo, numa sessão prevista para começar às duas horas da tarde, que deve se estender também até a noite. Se 342 deputados votarem a favor do relatório, o processo vai ter continuidade no Senado. Caso contrário, ele vai ser arquivado, Renata. Obrigada, Carantina, pelas informações.